Viver, uma parada louca, viver, fugir desse tempo, deixar o que é triste Agora é o momento e você se permite viver, uma parada louca Viver, com o coração na boca, viver, um calor, descer, abaixar, atrasar Pra ver o peito vermelho, suor escorrer, sentindo meu corpo engasar E você se permite viver, uma parada louca Viver, com o coração na boca A noite tá intensa, meu coração tá livre, os sangues bebendo E você se permite viver, uma parada louca Viver, com o coração na boca Vamos amar sem pudor, viver o calor, descer, abaixar, atrasar Vai ver o peito vermelho, suor escorrer, sentindo meu corpo engasar Vamos amar sem pudor, viver o calor, descer, abaixar, atrasar Vai ver o peito vermelho, suor escorrer, sentindo meu corpo engasar